Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje, mais uma oportunidade de bons negócios para você. Estou em uma propriedade de 92 hectares, localizada aqui no município de Ilhéus. Estou nela aqui pessoal, as barcaças aí, seca o cacau. Ao lado aqui, o plantio de cacau, é uma propriedade de dupla apetidão. Eu vou estar subvoando com drone, vocês vão ver imagens aéreas dessa propriedade aqui. Dessa propriedade até a BR-415, que é a BR que liga Itabuna e Ilhéus, são 3,5 km de estrada muito boa, estrada de terra. Dessa propriedade aqui para Ilhéus, 16 km, para Itabuna, 17 km. É como se você estivesse morando entre Itabuna e Ilhéus. Porém, a propriedade aqui está localizada no município de Ilhéus. Essa propriedade aqui é de um amigo meu. Ele mora até na cidade de Itabuna aqui, cidade onde eu moro. Mas enfim, vamos para o vídeo. Se você tiver alguma dúvida e querer alguma informação, você pode estar ligando. O telefone já está aí. Eu costumo sempre falar, é de praxe. Oportunidades, não vai faltar. Pode ter certeza disso, para você estar adquirindo sua propriedade aqui na região. Tá bom? Acompanhe o vídeo aí. São belas imagens aéreas, imagens por terra. Vou estar mostrando a estrutura de casa de sede que tem aqui. Curral. Acompanhe o vídeo aí. Meu muito obrigado a cada um de vocês que é inscrito no meu canal. Para você que também está chegando agora, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Por quê? Toda vez que eu publicar um vídeo aqui, pessoal, você vai estar recebendo uma oportunidade de bons negócios aí. Meu abraço em cada um de vocês. Tá bom? E como eu sempre falo, se você tiver dúvida, informação, o telefone já está aí. Pode estar enviando uma mensagem para mim aqui no WhatsApp, pode estar me ligando. Se porventura me ligar, atender, eu estou na estrada, senão estou dentro de uma propriedade igual a essa aqui. Que às vezes o sinal não pega, ou seja, eu fico fora de área. Mas pode estar enviando uma mensagem que eu visualizando, pode ter certeza, vou estar sim respondendo você. Então acompanhe o vídeo aí. Está aqui, 92 hectares, mas uma excelente oportunidade de bons negócios para você. Tamo junto e acompanhe o vídeo aí. Assim, pessoal, se você gostou do vídeo, não deixe de deixar seu joinha, né? Joinha aí, o like, para fortalecer nosso canal. Não custa nada para você. E ajuda o YouTube a recomendar mais nossos vídeos para quem busca, né? Excelentes oportunidades, assim, chacras, sítios e fazendas. Para estar, né? Morando, ou seja, fazendo um investimento. Encare isso como um investimento para você, ou seja, para a sua família. Todas as propriedades que eu apresento realmente precisam de cuidado, precisam de manejo, né? Mas são locais tranquilos e agradáveis. Tá bom? Então acompanhe o vídeo aí. Tamo junto. Dos dois lados da estrada aí, pessoal, é dessa área aí de 92 hectares, localizado aqui no município de Ilhéus. Pessoal, do lado esquerdo do vídeo aqui, você tem a roça de cacau. E do lado direito, temos a pastaria aí, pessoal, já tem a roça de cacau. Dos dois lados da estrada aí, é dessa área, de 92 hectares, como eu estou falando no vídeo aqui, localizado no município de Ilhéus. Estrada muito boa. O transporte escolar passa aqui, ó. Dessa propriedade até a BR-415, que é a BR que liga Itabuna e Ilhéus, são 3,5 km. Estrada boa. Acompanhe o vídeo aí. Tamo junto. A pastaria, pessoal, precisa de um certo cuidado, entendeu? Precisa de um mornejo, mas não impede de você já colocar já umas vaquinhas, como já tem até umas vaquinhas aí, ó. Eu vou estar entrando, ou seja, mostrando a estrutura de casa, de barcaça, de curral que essa propriedade tem. São 92 hectares, são 45 hectares de cacau, já produtivo. Não é cacau cronado, não. É cacau seminal. A propriedade, pessoal, fica do lado da estrada, ó. Mostra de casa aí, ó. O casarão aqui, ó. Ao lado das barcaças. E aqui já está a portaria, ó. Vou estar mostrando para vocês agora. Saindo da estrada. Essa estrada, na verdade, passa dentro da propriedade e dá acesso a outros sítios e fazendas logo aí na frente, ó. E aqui vamos caminhando. Vamos passar na portaria aqui, que eu vou estar mostrando para vocês. A estrutura de casa, a barcaça. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal. Sempre vai ter boas oportunidades de bons negócios para você aqui, ó. Roça de cacau aqui, só para vocês verem, ó. É uma roça produtiva. O que eu vejo que está faltando é manejo. Mas você consegue, sim, alcançar bons resultados com a produção de cacau. Vocês veem na imagem aí, como eu venho falando, é uma roça produtiva, né. Só precisa realmente de manejo para você ter, sim, bons resultados, ó. Eu estou aqui na portaria, ó. Mas onde vocês estão visualizando aí, ó, esse plantio de cacau? Porque na entrada aqui da propriedade, pessoal, apesar que eu estou dentro dela, né. Essa estrada que vocês vêm acompanhando, que dá logo aqui, ó. Passa na propriedade, dentro da propriedade. A portaria está aí, ó. Do lado direito, esquerdo, cacau. Do lado direito, cacau, ó. Vamos passar na portaria aqui, que eu vou estar mostrando para vocês a estrutura de casa e barcaça que a propriedade tem. Ó. Passamos na portaria aqui, ó, para vocês entenderem. Chegando aqui, já tem logo uma ponte, né. Tem um rio que passa dentro da propriedade. Já tem várias nascentes de água. Ó o rio aí, ó. Um rio com uma vazão forte, pessoal. E o plantio de cacau, que faz parte dessa área de 92 hectares. Estudo de casa e barcaça está logo aqui, ó. Vou estar mostrando agora para vocês. Acompanhe o vídeo aí. Estamos juntos. Iluminação pública aqui, pessoal, ó. E desde onde vocês vêm acompanhando o vídeo, acompanhando o vídeo, quando eu passei na portaria ali, ó. Ela tem iluminação pública, ou seja, à noite, isso aqui tudo é iluminado. Você vê a pastaria lá ao fundo, né, depois da portaria. Passamos nessa ponte aí que vocês acompanharam o rio. E o cacau aqui, ó. Estou caminhando agora em busca da estrutura de casa, que a propriedade tem, casarão, que eu vou estar mostrando para vocês. Casa de funcionário, curral. Mais uma excelente oportunidade de bons negócios para você. Acompanhe o vídeo aí. Estamos juntos. Pé de junipapo aí carregado, ó, para quem gosta. Fazer um giro de 360 graus aqui para estar mostrando vocês aqui, ó. Nossa de cacau. Ó. O pessoal está acolhendo até o cacau já aqui, ó. Muitas frutíferas. Acompanhe o vídeo aí. Estamos juntos. Duas barcaças. São três casas de funcionário aqui, pessoal, ó. Ao lado das barcaças. São duas barcaças. Aqui é o armazém, né? Onde se guarda o cacau. Um estúdio de barcaça bem feita. Casarão. Está aqui, ó. Casarão. Vocês estão vendo aí. O casarão. A estúdio de casa de funcionário. Pé de jambo aí, ó. E a estúdio de curral logo aqui, ó. Eu vou estar sobrevoando o drone, pessoal. Vocês vão ver de perto um pouco da realidade da vizinhança. E dar a propriedade aqui. São imagens aéreas. Imagens realmente em alta definição. Imagens com qualidade. Para que vocês possam estar vendo, né? Os vídeos aí de uma forma bem realista. A energia aqui é trifásica. Tamo junto. A casa aqui do funcionário aqui, ó. Como vocês vão acompanhando no vídeo. Aqui está a estúdio de casa, né? Eu vou estar mostrando a casa por dentro para vocês verem. A casa de sede. As barcaças estão aqui, ó. Duas barcaças muito boas. Com depósito. Armazém. Curral aí, pessoal. Bastaria. Dá para vocês já criarem um gado. Essa propriedade é de dupla apetidão. Localizada aqui no município de Ilhéus, na Bahia. São 92 hectares. 45 hectares de cacau. Produtivo. Um excelente oportunidade de bons negócios para você. Dúvidas e informações, o telefone já está aí, ó. Cancela aqui, pessoal. Dá acesso à roça de cacau. Aí está a roça. Precisa de um manejo, né? Para que venha, assim, aumentar a produção. Mais nada que um bom manejo, um bom cuidado não resolva, né? Ou seja, normalmente a produtividade dessa área aqui, ó. Acompanhe o vídeo aí. Tamo junto. Uma roça produtiva, pessoal. E o pessoal já está até colhendo o cacau aqui, ó. Para vocês verem aí, ó. Já estão colhendo até o cacau aqui, ó. Vou estar mostrando para vocês a estrutura da casa, do casarão por dentro. Vou estar mostrando também o curral, né? E vocês vão estar vendo imagens aéreas dessa propriedade aqui. Olha o pé de rinipá como é que está carregado, pessoal. Muitas frutíferas e, como eu sempre falo, oportunidades não vai faltar para você estar adquirindo sua propriedade aqui na região. São propriedades, como eu sempre falo, propriedades que realmente precisam de cuidados, mas que você consegue, sim, alcançar bons resultados. Coiaba, aqui, ó. É como eu venho falando no vídeo. É uma propriedade que tem várias frutíferas. Pessoal, é... Eu vou estar sobrevoando o drone. Vocês vão ver uma barcaça, né? Na verdade, vocês estão acompanhando essas duas aqui. Ao lado da casa, ao fundo do casarão e da casa de funcionário, tem mais essa estrutura de barcaça aqui, ó. Que está desativada, ó. Mas dá para fazer uma reforma e já utilizar. É... A depender do projeto que você quer desenvolver aqui. Plantar mais cacau, aumentar a produtividade. E também a parte de criação de gado, né? Como é uma propriedade, como eu já estou falando aqui, que ela é de dupla aptidão. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessa propriedade aqui? São 92 hectares, localizados aqui no município de Ilhéus. Uma área muito boa, topografia plana, semiplana, com decrisos... Alguns decrisos leves, outros acentuados. São propriedades, como eu sempre falo para vocês aqui, que eu venho apresentando, que precisam só de manejo, de cuidado. Mas são regiões tranquilas, locais realmente agradáveis. Propriedades, como eu falo, precisam de manejo, cuidado, para que você alcance sim uma excelente produtividade. Se você tem alguma dúvida, né? O telefone já está aí. Se você quiser alguma informação, pode estar enviando uma mensagem ou um áudio aqui no meu WhatsApp, viu? E como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, oportunidades não vai faltar para você estar adquirindo sua propriedade aqui na região. Tá bom? Então, até os próximos vídeos. Para você que está chegando agora, não deixe de se inscrever. Para você que já é inscrito. Muito obrigado, viu? E tamo junto. Acompanhe aí essas belas demais aéreos da propriedade aqui. Uma excelente oportunidade de bons negócios para você. Tamo junto. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.